Aê, só cora, hein? Só cora pra uma gostosa Esse é o DJ Luan, o DJ Gama deseja Rua CM, porra! Vai lá, vai lá via, senta no caixota Vai lá via, senta no caixota E daqui tem sal de vaca No copo da piranha Tenta, senta, senta, ué, senta, senta, gaxeira com a torta Tenta, senta, senta, ué, senta, ué, senta, gaxeira com a torta Tenta, senta, senta, ué, senta, gaxeira com a torta Tenta, senta, senta, ué, senta, ué, senta, gaxeira com a torta Posso, posso, posso meu amigo da buka Ouça, ouça nos amigos Pisca, xereca, quando vem com o parafé Então ouça nos amigos da boca Ouça, ouça nos amigos da boca Ouça, ouça nos amigos Ai, só a cor, hein? Só a cor da minha amassosa Esse é o DJ Luan O DJ que é o desejo Vai lá, vai lá, via senta no Cachota Vai lá, via senta no Cachota Vai lá via senta no Cachota E oение tem saio de vaca No corpo da piranha Já tá senta, senta Ouça, senta, goteira com torta Ouça, senta, senta Ouça, ouça, seta, goteira com torta Já tá senta, senta Ouça, seta, goteira com torta Pisco a xereca quando vê o parafão Então roçamos amigo da boca Pisco a xereca quando vê o parafão Então roçamos amigo da boca Você roçamos amigo da boca Você roçamos amigo